E aí pessoal, beleza? Tentando jogar mais uma partidinha aqui do nosso Cyber Hunter. Vamos jogar, vamos botar pra parear. Pareou rapidinho aí, nem acredito. Vamos tentar fazer uma boa de uma partida. A última vez que eu joguei Sensei em lives, não sei quando está sendo postado isso aqui, fiquei em segundo. Vamos ver se eu mantenho essa posição, se eu vou atrás do top 1 ou do top 10, que é a nossa medida, a nossa referência. Chegando no top 10, já trabalhei. Esse aqui é o caixão vazio, bodei essa arma, que é aquela que é o único, eu gosto de arma sequencial. O que está já me satisfaz. Lembrando, pessoal, quem puder deixar o joinha, eu agradeço muito. Dá aquela força, você também vai tirar isso no canal, bem bacalhinho, bem bacalhinho, bem bacalhinho. E eventualmente vamos trazendo jogos, um típico, um típico, um volto pro final também. Mas por enquanto a gente está de Cyber Hunter, que é o nosso Battle Royale oficial. Quem puder deixar o joinha, eu já agradeço, já falei demais. Tem uma gente com uma carambola de skin. Olha, tem até arma dourada, arma do Robocop e jeitinho de fada. Vamos tentar durar vivo contra essa jantália. Esperar passar do primeiro pitch. Vamos se assaltar. Vamos dar uma margem pro pessoal pular. Vamos pensar bem pra onde é que eu vou. Eu acho que eu vou acabar indo pra cá. Nunca lembro os nomes das regiões. Mais ou menos uma olhada. Acho que mais ou menos lá pra Columns, Angela, aquela região lá. Que não é tão, tão distante, né? Não é tão fora do centro do mapa. E tem uma certa urbanização. Que a gente já traz casinhas aqui pra poder pegar um loot bacana interessante. Olha lá, uma roupinha comprada aqui. Comprada, vamos te falar, né? Comprei por sete dito. Foi alugado. Pipacni, chapéu de bruxa. Vamos usar a Krim. Já consegui cair num lugar onde não tem arma. Aqui, ah, cadê a porta disso aqui, poxa? Eita, moleca. Aí. Aí, missão de rifle. Olha, olha a arma que eu trouxe aqui mesmo. Detora a Dragonetics. Essa é boa. Não posso reclamar. Não falta... Vou em busca de uma mirinha interessante. E se trombar alguém aqui, vamos chumbar os loucos, né? Tentar não morrer muito rápido. Pra fluir um pouco a gameplay. Lembrando que... Ó, alguém já morreu. Lembrando que pudesse tirar o joinha. Deixa eu dar paciência. Vamos catar aqui em cima dessa casinha, se tem algo. Feito de submetralhadura. Eu vou pegar porque eu não sei qual é a próxima arma mesmo. Depende, eu apelo pra Foxtrot. Vamos lá, essas casinhas aqui não estão muito legais de loot, não. Ó, até essas caixinhas. As caixinhas são boas. Não vejo ninguém ainda perto. Gosto pra não cair nenhum husky na partida. Senão eu estou aí enrascado. Só o irmão aqui. Aí, vai. Vamos tentar não ser a vanda fofinha só. Oi. Estamos entre os 95. Só morreu os 5 até agora. E não matamos nenhum. Tem uns BR que estão tudo se matando. Deixa eles, né? Esses que são BR também que se entendo. O banheirinho do Cyber Hunter antes era mais limpinho, né? Não, até foi tão escuro. Agora... Detonando Dragonette na mão. A Alpha na outra. Agora é que dá pra ver se a gente vai trombar com alguém. Nossa, agora tá vindo bastante das Detonando Dragonette. Onde é que eu tô dentro da safe? Tô mais ou menos pro meio. Então, se eu for pra cá, eu me direciono bem pro meio da safe. Ganho um tempo de vida. Quanto mais perto da safe eu tiver, menos eu preciso zanzar também. Ficar caminhando à toa pelo mapa. Se eu for mais pra cá, eu me direciono pro meio, né? Certo? Lá em Angela, ela tem tiro pra cá. Eu não tenho nenhuma mira boa. No Cyber Hunter eu sou mais valente aqui. Quando eu tenho tiroteio eu gosto de ir pra cima. Tem gente atirando atrás de mim também. Vamos ver. Ah, tem dois. Eu acho que são dois, porque parecia que tinha um... Parecia um tiro traseiro. Aí, a Foxtrot aqui. Vamos pegar a pente de munição de submetralhadora. Aí, vamos deixar essa munição aqui. Já que tá pra expandir pra 75, né? Vamos deixar pra 75. Aqui pra cima deve ter mais umas muniçãozinhas bacanas. Ah, Detona Dragonettes. Eu quero botar uma mira boa. Tornar ela uma Sniperzinha. E daí a Foxtrot vira com o confronto de perto. E a Detona Dragonettes de longe. Só me falta... Só me falta a infraestrutura. Falta a mira. A safe tá fechando? Tá, tá. Estou em ângulo. Tô quase chegando. Bora, 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 bora. Aqui vamos pelo alto do morro. Se tiver ouvindo uma risadinha aí, eu, Artulino olhando no YouTube. Manda um oi aí, Arthur. Oi! Isso aí. Vocês não tão vendo a gente, mas tão ouvindo. Espero. Bora subir. Vamos tentar ter uma visão mais alta. Temos dois abates. Estamos entre os 67. Nossa situação atualiza. Região de seta. Inteligente. Estranho estar tão quieto por aqui. Aqui uma região boa de loot. E tá razoavelmente no meio do mapa. Então deve ter gente pra cá. Mas geralmente quando tem enfrentamentos, assim, os loot estão recolhidos e tem aqueles loot de defunto. Loot de espingarda, não. Vamos botar essa mira que eu vou descartar. E essa mira que eu vou descartar. E essa outra também eu vou descartar quando não me interessa. E aí, agora, agora assim, agora deitando o Bregonetes, ela se tornou a nossa Sniper. Minha Foxtrot e a minha arma de rushar. Se não me dá pra chamar assim. Vou só tentar trombar com algum adversário agora. Vamos ver se vai ser de perto ou de longe. Vamos ver se a gente vai durar vivo. Agora nenhum adversário. Mas agora vamos ter um loot interessante. Armada de perto e arma de... Opa, tem passo. Ali, já veio. Quer dizer, eu já vi. Quer dizer, já me viu também. Sumiu. Ah, mardito. Deve ter me visto. Ali. Ah, levei, moleque. Tinha alguém pra cá. Não sei se entrou na casa. Mas é aquele lá que largou na pernada. Tentar não ser surpreendido. Tentar não ser surpreendido que tem muito lugar pra tomar susto. Não sei se vocês conseguiram visualizar direitinho. Eu tinha quase certeza que tinha. Tensão no ar. Mas ninguém aparece. Parapá, parapá, parapá. Parapá, parapá. Parapá, parapá. mas também não estão expostos, né tiozinho? no momento que eu estou voando é que eu fico mais exposto então vamos... uma construção mais adiante nem fui no loot do defunto, afinal das contas porque o cara vazou na perna não estou interessado em... quem fica mais exposto no meio da rua ainda então já estamos praticamente uns 50% vivos a história está abastecida tensão, tensão, tensão aí, a hora do quântico já está bem encaminhado tenho minhas recuperações minhas miras também já estou satisfeita o cara também está... isso não vai vir de resto não está pingando mais nada no mapa opa, agora... agora eu ouvi um barulho de tiro ali é velho... red child red tidi 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 tidi... tidi tidi... tidi tidi... tidi tidi... eu matei o louco... Não to metendo o louco, to matando os loucos. Chegou até a largar um escudinho aqui, mas a nossa posição nos favoreceu. Mais alguém tem... Tem dois defunto ali que eu posso catar os loot. Vamos ver o que isso aqui nos oferece, adrenalina, munição puro. É interessante até, não foi tão... Opa, tem baço aqui. Aí, já foi mais um. Tem mais tiro ou era esse mesmo que eu tava enfrentando? O mapa às vezes é meio atrasadinho, né? A gente não sabe se a gente tá atirando ainda no mesmo. A adrenalina tá na mão ali. Eu já vou até meter uma adrenalina porque... Na correria ela ajuda. Virar umas cambalhotas aqui, ganhar uma estamina. Aí, meu cubo coitico tá praticamente cheio. Falta só dez. Mais alguém pra cá. Estamos dentro da safe ainda? Nem sei mais. Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que me virar. Pra ir por dentro da safe. É nessa região aqui, né? Aí, pra cá eu vou indo pro meio da safe. Então, bora. Temos nossos cinco abates. Estamos entre os 36. Lembrando que quem puder daquela força aí, se inscreva no canal de Chikara10. Quem quiser jogar com a gente é RGBR30. Tem carro, tem carro. Tinha veículo pra cá. Não sei toda vez que dá esse pananã, pananã, pananã. Dá uns barulhinhos de tiro. Não sei se é tiro perto, se é tiro longe. Mas vamos indo. Vamos em direção a safe. Estamos... Em direção... Eu quero ir pro meio da safe. Que o... O princípio é o lugar onde vai fechar a próxima, né? Assim a gente vai se... Coordenando a nossa defensiva por lá. Susto. Vai ter uma caixinha dando sopa aqui? Vamos catar ver se tem algo que nos interesse. Peguei um capacete, mano. Não sei lá. Bora. Vamos lá, pessoal. Trinta entre os trinta. Lembrando que a gente quer sempre ficar entre os dez pelo menos. Só. Meio da safe e o princípio é pra lá. Tô bem localizado até dentro da safe entre os trinta aqui. Se essa região ela é bem aberta. Tô bem exposto. Aqui tem que me defendendo uma das árvies mesmo. Aqui no postinho de gasolina. O município não pingou tiro pra nenhum lado aqui no posto. Vamos ver... Ninguém aqui em cima. Aqui é uma região bem boa de... de proteção. Ó. E aí, caravos. Levemos mais um. Essa posição, como eu falei, ela é estratégica, né? Tem uma visão boa do total. E estamos razoavelmente encobertos aqui pelas paredes. Então, se o pessoal vir pra cá, até consigo fazer alguma jogadinha boa. Temos seis abates. Legal que fico levantando a cabeça pra ver se consigo ver por cima do... da moretinha. Vocês não tão vendo, mas é... já depende da movimentação da bonequinha. Show. Estamos numa posição bem boa até. Não vejo... Não vejo... Não vejo passos. Não ouço passos. Não vejo tiros. Não ouço tiros. Estamos bem colocados. Vamos esperar a safe ficar um pouquinho mais... restrita, né? Falta um minuto pra ela fechar bem. E vamos partir pra cima. Enquanto isso, vamos ver a movimentação. Estamos entre os 17. Mortes agora tão... sendo empilhados. Quero... Não tem mais ninguém pra surpreender nem ser surpreendido. O último tiroteio que tinha ali já matou. Ó, tiro. Nessa região aqui. Vamos ver se a gente... Consegue localizar. Não... Não é tão perto. Ou tá bem encoberto. Vamos tentar dar uma... Uma rastreada pra esse... Ali, já vi. Tem dois... Tem alguém atirando nele. Tem alguém aqui. Embaixo. Nossa, tá acercando. Tá bem todo mundo. Tem dois ou três ali, ó. Então, olha ali. Ali tem um. Tem um de carro e tem um caminhando. Será que eu consigo acertar a granadinha nele ali? Tem uma galera se matando aqui. Tem um de carro aqui ali. Até agora eu não entendi o que é aquilo. Vai ser um fantasma ali, alguma coisa? Ah, vou ter que ir pra cima, agora não tem mais o que fazer. Ah, vou ter que ir pra cima. Verdade, não entendi nem o que aconteceu. Tinha uma mulher voando ali, tinha um fantasma que eu atirava e não morria. Fiquei mais entre os quatro, nossa, tava uma zoeira mesmo. Vou até acompanhar esse final aqui que eu realmente não entendi. Vocês viram aquele fantasma que tava voando aí? Agora tem um empilhado de barreiras. Os carros enferrujados, só sei que assim ficou complicado pra mim. Mas foi uma boa e toda uma partida aí pessoal, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, desculpa mais uma derrota. Em breve vamos jogar em live isso aí pessoal, espero que vocês joguem comigo. Muito obrigado e tchau. Tchau. Ah, mas tá bom, perdi pro Robocop Cearense ali, de bigodinho e tudo mais, mas tá bom. Boa de uma partida. De repente eu tivesse atravessado a porte, eu tivesse mais munição que a ganha. Segundo lugar tá bem bacana. Temos 100 pontos com 10 abates, a nossa média de 10 abates tá voltando. Show de bola pessoal. Antes de mais nada agradecendo todo mundo que acompanhou até aqui, quem não acompanhou, paciência, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, quem puder dar aquela força e até a próxima. Tchau, tchau.